Você eleitou que vende o voto, você é o primeiro corrupto e você não quer nem saber se o seu melhor representante é um ladrão, é um bandido, que vai acabar com seus filhos, com a sua família, com seus vizinhos, com a sua comunidade. Ainda diz, meu voto é 100 reais, só vendo meu voto por 200 reais. E você sabe que para o político corrupto, ladrão, sem vergonha, enganador, mentiroso, comprar o seu voto de 200 reais, ele amanhã vai tirar dos medicamentos do posto de saúde e na hora que você, a sua mulher, a sua avó, sentir uma dor de barriga, sentir uma dor maior e for lá atrás do medicamento, não vai ter, porque quem roubou o medicamento primeiro foi você.